Outra coisa que eu queria falar, hoje a equipe mudou um pouco, óbvio. Joãozinho saiu, Joãozinho era um puta braço, bom de texto, bom de ideias, bom de tudo. Tem o Daniel que é bom também, tava no show do Diaguinho, com o Gin, até no documento. Ele mandou antes de começar que ele falou, véspera de feriado é foda, verei depois. E mandou uma fotinho tomando uma cerveja no bar. Dani Telles, grande abraço, parceirão na viagem do Salão de Munique, graças a Deus não foi em Frankfurt. Graças a Deus. A parte ruim é que não emagrece. É na rua agora, né? Não, é um pavilhãozinho, não, não é na rua, que é na rua. Carnaval, pô, não é carnaval não. Os carros passando, é... É um batizado de brejo. O Milton Cunha falando. Olha esse áudio, Taís, esse áudio exosferra. Olha esse couro, que toque, que toque. Paulo Barros é maravilhoso. Esplendoroso, cheio de plumas e paetês. Walter de Silva não erra. Olha, se você não tá entendendo nada, assista a qualquer transmissão do Carnaval na Globo. Superou o judiário. E quando eu meto um óculos que a Lorenza tem lá e o cabelo pra cima, outro dia eu fiz uma foto, né? Eu, a Lorenza, eu assim, ó. 70% falaram... Milton Cunha. Só faltou um terno com umas... Lantejoula. Não, 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 com umas flores, tipo aquelas bermudas da Hip Crew. Quem tava com uma camisa dessa hoje era o Mora, né? E ele tacou a Clemson com a barra. Eu sou o Somebody Love. É. Você falou que sei, digo que sei. Você falou que não sei, digo que não sei. Bom, eu não sei se vocês estão querendo me ludibriar, mas eu sei que a equipe mudou. Cássio saiu. Sim. A relação Gerson e Cássio sempre foi boa, vocês e Cássio, teve o ruído lá com o Rubinho. Mudou pra vocês? Tô falando assim, vocês começaram a aparecer mais? Porque tem que aparecer, porque não dá pra o Gerson fazer tudo? Não quero complicar vocês, obviamente, vocês respondem o que vocês quiserem. Mas, então, intelectualmente, de pauta, assim, empobreceu? Vocês podem ser sinceros, não é comprometimento assim, ó. Não, não vai empobrecer porque eu supri e tal. Porque cada cara é um cara, todo mundo tem o seu talento. É, eu acho... Quero saber o que vocês sentiram com a saída dele. Acho que a palavra não é empobrecer, é mudar, né? Tipo, o Cássio, cara, o Cássio é uma usina de ideias e de energia. Culto pra caralho. Cara, é impressionante, assim. Tava com ele agora no lançamento do Polo, essa semana. O Cássio é um amigaço nosso. Tipo, a gente adora estar com ele, conversar com ele. E, claro, que a gente perde esse dia-a-dia com ele de estar ali, de trazer essa cultura dele pro dia-a-dia. Putz, isso evidentemente faz falta. Mas tudo na vida tem que seguir, né? Tipo, a gente, como você falou, por definição não dá pra jogar tudo nas costas do Gerson. Então, por definição, a gente começou a aparecer mais. Por exemplo, ontem saiu o vídeo da Volta Rápida do Escudo com o E-Jump e eu e o Rubinho. A primeira vez eu e o Rubinho, só eu e o Rubinho numa Volta Rápida. Porque o Gerson tava de férias. Porque o Gerson tava de férias. Então, por definição, apareceu mais espaço pra gente. Mas, enfim, circunstâncias de trabalho, assim. Acho que não... Não, o Cássio é genial, assim, cara. Eu sinto falta do Cássio no dia-a-dia. É isso, a gente é amigo, fui no casamento dele, ele vai no meu aniversário. Mas, ele é um cara que, tipo, você aprende coisas fora do carro, fora do mundo automotivo, conversando com ele ali. Ele te conta do filme tal que ele assistiu, do podcast de não sei quem, do papo que ele ouviu não sei onde. A gente tava ouvindo, em voz do Paulo, a gente tava falando sobre histórias de Segunda Guerra Mundial, assim, histórias que a gente não conhecia. Ele é um cara genial e, obviamente, quando você perde um cara genial, tipo, obviamente muda. O que eu sinto falta do Cássio, ele era muito bom em adaptar ideias gringas pra nossa realidade. Então, algumas listas, ou alguns, a gente chamava de debate na época, vinha muito dele, assim, que ele falava, puta, cara, eu vi no podcast do Joe Rogan, eles fizeram coisas que você queria acabar no mundo automotivo, lembra? A gente fez uma pauta 10. Ou então, uma marca, dois carros pro resto da vida, sabe? Ele trazia essas coisas de fora, assim, que às vezes a gente não tem, assim. Eu não tenho tanto tempo pra acompanhar podcast, imagino que você também não. E ele trazia muito essas ideias de fora. Então, é uma das coisas que eu sinto falta no dia a dia do Cássio, é isso. Eu gosto muito do Cássio, quando ele fala do podcast, ele fala assim, é o podcast mais ouvido do mundo. Ele sempre adjetiva alguma coisa que ele... Ele nunca vem com uma história simples. Não, o Cássio, se você não tiver uma autoestima boa pra trocar ideia com ele, você se sente burro, porque ele é muito inteligente. É muito foda. Então, tipo, ele fala assim... O que é que nem reino e não é qualquer um? Aí ele fala assim, tipo, não, porque o podcast tal, aí você não faz a menor ideia do que é... De quem é o fulano de tal. De quem é o fulano de tal. E aí você tenta fingir que não... Não pode crer, pode crer. Acho que já ouvi falar, não sei o que, tipo, é isso. Faz a melhor ideia.